Fala rapaziada, beleza? Rapaz, hoje eu fui chamado pra poder vir aqui Hoje não, foi ontem né Maurício? Me chamou pra poder vir aqui no consultório dele Pra poder dar um jeito nessa onça aqui rapaz Mas graças a Deus demos jeito aí Olha só Eu nunca tinha visto Duas coisas que eu nunca tinha visto Primeiro, eu nunca tinha visto essa placa Né, porque ela faz parceria com essa daqui na verdade Essas duas aqui eu nunca tinha visto E outra coisa também que eu nunca tinha visto Uma cadeira dessa Que tem nota fiscal Tem o termo de garantia Gente, tem tudo aqui Até do mocho Tem nota fiscal Garantia de tudo Do seu José aqui Equipamento da Bi vendido pela Equipo Odonto Meu, tem tudo cara Esse aqui é mais velho Dentes, play, cavitação Meu, show de bola Mas vamos lá O que aconteceu aqui? Parou de funcionar Veio algum colega aqui E nos indicou A gente veio aqui Tá meio estranho aqui Bom, mas enfim A gente veio aqui A gente colocou uma iFix aqui Tá? Um suporte direitinho Nós tivemos que colocar duas fontes Porque o transformador da cadeira original Ele é 24 volts Então quando eu coloco na placa Retifica, filtra, vai para uns 30 volts Aí começa a ficar ruim para o regulador O regulador começa a dar problema Começa a passar ruído muito fácil E ele perde a estabilidade Então nós tivemos que comprar uma fonte Colocar uma fonte para poder controlar a placa E uma fonte para poder alimentar as bobinas Mas o resultado parece que é bem satisfatório Vamos lá, Maurício Sobe a cadeira um pouquinho Nós colocamos os comandos também na mão E no foot suite lá embaixo Espera aí Espera aí que se eu ligar vai funcionar Porque normalmente é assim que funciona, né? É Sobe a Descer na cadeira Beleza Sobe ela Beleza Desce o encosto Encosto bem devagar Mas desce Aí Beleza Faz o seguinte agora, Maurício Dá um Dá um toque aí no volta zero Dá o toque Ainda sobrou um pouco ainda, hein? Na verdade parou o movimento só do Descida do assento Aí beleza Funciona tudo, gente Beleza, Maurício? Fechou? Belezinha Fechou, gente Valeu Abraço Agora eu posso ir embora para casa Eu posso ir embora para casa Eu posso ir embora para casa